Hello! Gravando da cozinha! Deixa eu ver a sua porta. Um erro muito comum da brasileirada é falar, por exemplo, vamos falar desse verbo passar. A gente usa passar com um monte de coisa. Ah, eu passei na loja. Ah, eu passei o domingo no parque. Ah, tá passando na TV. E temos uma novidade pra vocês aqui do Crazy English. Esse verbo não vai funcionar em inglês. Não! Aposto que você não sabia dessa. Mas, pessoal, quando você fala passar, por exemplo, vamos por partes. Primeiramente, quando você fala que você passou o domingo no parque, por exemplo, você fala assim, nossa, eu passei o domingo no parque. No inglês, passar é spend. Nesse sentido de passar o tempo, é spend. Spend. E aí você vai falar assim, porra, mas, Tietchan, eu sei que spend é gastar. Pois é. Pra eles, esse spend, gastar, também é gastar tempo. Então, quando você fala que você passou o dia, você passou o Natal, você passou qualquer evento, você vai falar passado de spend, que é spend. Então, vamos supor que você fala, eu passei o domingo no parque, você vai falar, I spent Sunday at the park. I spent Sunday at the park. Ok? Então, é isso que você tem que pensar. Quando você fala de passar o tempo, você vai falar I spent ou I spend, tá? A segunda coisa que nós usamos muito o verbo passar no português e no inglês não será a mesma coisa, não. Não, 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 não. Vai ser assim, é o seguinte, quando você fala assim, ai, eu passei lá na loja. Eu paguei uma passadinha lá. Esse, dar uma passadinha, tem várias traduções possíveis, mas eu vou usar uma, que aqui no UK eles usam muito, que é o POP. POP. Inclusive, eu já fiz um post no Crazy English sobre isso. O POP é uma coisa muito utilizada aqui no UK e eles usam, por exemplo, I will pop in the shop. I will pop in the shop later. Eu vou dar uma passadinha no mercado mais tarde. I'll pop in your house later. Eu vou dar uma passadinha na sua casa mais tarde. Eu lembro uma vez que eu estava na Boots e se você não conhece a Boots, se você não mora na Embaterra Boots, é uma farmácia que é o Pharmacy. 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 E ela tem, além de remédios e várias sessões diferentes, ela também tem comidinhas e tudo mais. Então a Boots é assim, tá com uma fome, quer pegar um snack, quer pegar um lanchinho, você passa na Boots, tem vários sanduíches, tem vários chocolates, aquelas coisas todas. E eu ia pegar um remédio na Boots. Eu acho que era anticoncepcional, tá? E aí, que é o que eles chamam de birth control, tá? By the way. E aí eu fui pegar, e aqui você tem que conversar com a médica quando você vai fazer essas coisas. Então, não é uma coisa de, ai, vem aqui pegar, ó, não, que você tem que conversar com o médico. E tinha um médico, uma enfermeira, alguma coisa assim, e aí a mulher falou assim, espera aqui, wait for me here, please, wait for me here. The pharmacist will pop in a minute. Então assim, a farmacista ou a farmacêutica ou sei lá o que, que eu já não sei nem mais o português, eu tô direita louca, tô ficando doida, ela vai pop in, ela vai dar uma passadinha aqui pra conversar com você. Então, pop in tem esse significado de, tipo, eu vou dar uma passadinha, tá? Também pode ser que você fala assim, ai, eu vou dar uma passada de carro, alguma coisa assim, você fala assim, ah, o drop by your house. Na verdade, o drop by pode ser também, até de ir andando, você pode falar, eu vou dar uma passada na sua casa, você pode falar, o drop by your house, tá? O drop by e o pop in são duas maneiras de falar que você vai dar uma passada em algum lugar ou vai, é, vai conversar com a pessoa, vai bater um popinho ali, tá? Vai dar uma passada. Claro que tem outras traduções, gente, porque, nossa, eu tenho, me veio umas outras duas na cabeça, mas eu acho que, aqui no UK, pop in é muito utilizado, é o mais utilizado de todos, tá? Falei bastante, isso aí. Bom, o terceiro passar é quando você fala assim, nossa, o cara passou por mim. Então assim, nossa, e ela passou por mim? Gente, isso eu tinha a maior dificuldade de falar, porque eu também descobri, over time, eu descobri nos últimos anos que tem muitas variações nessa expressão. Então vamos supor que eu falo assim, nossa, a Aline passou por mim. Aí você vai falar assim, she went past me. She went past me. Isso aqui, gente, muita gente fala que a gramática não é certa, mas que eles falam, eles falam essa frasezinha. Então, por exemplo, vamos falar assim, ah, daí a Aline passou por mim? She went past me. Went vem do verbo go, que é ir. Então ela foi, ela foi por mim, ela passou por mim. Então assim, she went past me. She went past me. É isso, tá? Agora, eu passei por ela. Aí seria o contrário. Você vai falar, I went past her. I went past her. Tipo, ela está aqui, Aline, Aline, minha editora, Aline. I went past her. I went past her. Entendeu? Entendeu? Então seria o mesmo verbo, ok? Vocês estão entendendo? Porque às vezes assim, pode ser que são sete da manhã, eu estou bem louca. Um outro sentido que os brasileiros falam muito, ai, estava passando na TV, pelo amor de Deus, não falem, it was passing on TV. Não fala isso, pelo amor de Deus. Gente, quando você fala assim, estava passando na TV, não existe esse negócio de passar na TV. Você vai falar assim, it was on TV. It was on TV. Então assim, ah, o programa, ai, nossa, apareceu na TV. Apareceu na TV que o Bolsonaro pegou coronavírus. Você vai falar assim, it was on TV that Bolsonaro now has coronavirus. Ok? Então assim, gente, pelo amor de Deus, não existe esse negócio de pass, pass, na, olha, até gaguejo, até gaguejo, é tão errado que é. É muito errado, não fala, não fala isso não. E agora, uma coisa que eu quero comentar. eu dei um resumão das frases que nós usamos com o PES. Porque uma coisa que eu estudo, porque gente, eu gosto muito de linguística. Eu gosto muito de linguística. E uma coisa que eu reparo, é que assim, a gente usa muito o passar no português para diversas coisas. E no inglês, não é bem assim. O PES é usado para outras coisas completamente diferentes do português. Mas qual foi o meu intuito aqui? Eu também não quero encher a cabeça de vocês de cara minhola. Então eu peguei alguns contextos que nós usamos muito, então passar na loja, passado na TV, eu passei por ela, ela passou por mim. Porque eu acho que é uma coisa que nós usamos muito no inglês. Mais para frente, eu pretendo fazer uma parte 2 desses verbos com PES, mais de uma perspectiva do inglês. Porque, por exemplo, só para vocês terem uma noção, se você fala que você desmaiou, é PES OUT. Se você fala que alguém faleceu, é PES AWAY. E assim vai. Então tem muitas variações do PES. também pretendo voltar com os artigos do blog, quero escrever mais sobre isso, sei que estou devendo para vocês, mas enfim, eu espero que eu tenha ajudado. Se não ficou claro, gente, porque assim, eu gravo muito no improvisation, eu gosto muito de gravar vídeo, não é na improvisação, esse é meu jeito, eu não gosto de, tipo, eu sei que eu tenho que planejar, mas às vezes eu falo, não, eu vou, olha, tem isso aqui, olha, o aluno perguntou, o que que vai ser, entendeu? E aí eu faço o vídeo. Então, se você não entendeu, não tem problema nenhum. Coloca aqui nos comentários, I will be glad to explain everything. Eu vou ficar feliz em te explicar tudo, tá bom? É isso, se você ainda não seguiu o canal, segue lá, Raiza Ponte, e me segue no Instagram, Crazy English, se você quer contato para aulas, a partir de agosto, eu vou abrir turmas novas, tá? Através do Telegram, e depois eu comento mais, mais, este rolezinho, tá bom? Um beijo.